Depois de muita coisa que a gente já viu sobre a Rox, a gente nunca imaginaria que iria ver ela chorando, né? Isso sim, a gente viu tudo que a gente podia ver. Agora, ela chorando foi uma coisa que... Pô, eu não pensei que a gente ia ver isso acontecendo com ela, pelo menos agora, porque a gente já viu de tudo. Enfim, tô falando aqui de Mushoku Tensei, episódio 7, né? A parte 2. É um vídeo de impressões, comenta suas impressões sobre esse episódio 7 aqui nos comentários. E antes, deixa o like aqui embaixo, que o motivo é sempre a continuar trazendo mais vídeos de impressões desse anime aqui no canal. Pra quem é novo aí, gosta desse mundo dos animes, gosta de ficar ligado a tudo que acontece nesse mundo dos animes, se inscreve que você não vai se arrepender. E um agradecimento especial aos membros do canal por sempre estarem me apanhando. Pra você que não é membro ainda, considere se tornar. Os membros do canal têm vários benefícios. Convide a comendações de animes e mangás, chat exclusivo dos membros pra poder conversar comigo e outros membros. Seu nome em todo vídeo, caso seja a Cronos Level 1 ou superior, todo mundo é bem-vindo. E você sendo membro vai estar me ajudando demais. E por isso, muito obrigado. Bom, nesse episódio 7 de Mushoku Tensei, ele ficou focado na Roxy. Sim, deram um episódio só pra Roxy. O episódio em si, ele não tem muito o que falar, né? Porque a gente vê aí que primeiro mostra ali o Rudeus com a Iris. E eles ali, né, novamente em um navio. Navio esse que tá deixando ele na merda, né? Porque a Iris lá, coitada, novamente sofrendo. O Rudeus só ignorando ela. Rudeus, eu preciso de cura. E a coitada lá, sofrendo. E ele também sofrendo. Dessa vez, ele também tava sofrendo. E ele deu aquele bate-papo suave, mas ainda tava mal pra caramba. E ficou pequeno ali mesmo. Não mostrou mais nada, nenhum avanço deles. Eles chegaram ou não. E deve mostrar com certeza no próximo episódio. E aí, já voltamos aí pra Roxy. A Roxy, ela tava lá no bate-papo. Ela tava conseguindo informações, encontrando amigos, né? Antigos amigos. Que é aquele cara que o Rudeus enfrentou no início, né? Onde ele acabou dando uma coça. É a realidade, dando uma coça. Porque aquele cara ali, pra Roxy, ele é um cara legal e tal. Mas, na verdade, ele é um pé no saco. Ele tomou uma coça e ele até falou pra Roxy. A Roxy, até então, naquele momento ali, teve aquele problema, né? Tem aquela cara ali que eu fiquei pensando. Cara, o que que tá acontecendo com ela? Por que que ela fez aquilo? Porque, primeiramente, eu pensei que ela tinha ficado daquele jeito depois que ela ouviu o nome. Só que aí, depois, eu pensei. Não, acho que não é por isso. Entendeu? E quando ela chegou, ela foi na vila, né? Porque o cara falou pra ela que, nossa, que ela tinha que amadurecer. E tal. Porque ele tava ilugiando ela. Mas, quando ele viu a história dos pais que ela não tinha se resolvido. Ela, sabe? Teve aquela cara ali. Eu falei, mano, como assim, mano? Então, ela acaba indo ao encontro dos pais. Que, bom. Aí, sim, a gente entende mais sobre essa personagem. Eu acho que um episódio só pra ela, acho que não havia necessidades. Eu acho que isso é um tipo de coisa que poderia cortar do seu original. Que poderia, assim, colocar, mas de uma maneira mais ruchada. Então, ela vai pra vila dela e ela acaba tendo, sabe? Um tipo de recebimento que não é esperado, né? Já que ela é dali. É onde ela nasceu. Só que depois que a gente vai entender que ela acaba sendo meio que excluída da vila ali. Por conta de um problema que ela não consegue se comunicar por telepatia, né? É uma coisa assim que acaba deixando ela excluída. As pessoas não falam com ela. Isso, sim, é estranho. Então, ela teve aquele momento ali. O reencontro com os pais. Foi bem legal. Teve um encontro melhor. Agora, eles estão de boa. Não tá aquela briga. Coisa feia pra caramba. Mano, é muito feio isso, cara. Não fique brigado com os seus pais, não. Pelo amor de Deus. Depois, ela acaba indo embora. Encontra com o seu grupo de novo. E eles vão embora. Claro que teve as outras coisinhas que aconteceu no episódio e tal. Que, pra mim, gente, esse episódio foi muito meia boca. Essa informação sobre a Roxy é legal. Com certeza é legal. Mas o episódio em si, só focado nisso, eu acho que não havia necessidade. Mas, enfim. É minha opinião. Pelo amor de Deus. O anime não é ruim, gente. Pelo amor de Deus, cara. Não entendo errado. O anime não é ruim. Mas o episódio foi muito meia boca e, por isso, eu não diria que é um nota 10, como eu sempre dou. Mas um nota 6, por aí. Mediano. Enfim. É isso. Comenta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou desse episódio. Achou muito legal. Achou importantíssimo. Enfim. Comenta aí. Deixa o like aí embaixo. Motiva a trazer mais vídeos de impressões de cada episódio de Moshoku Tensei Parte 2 aqui no canal. Se inscreve aí se é a sua primeira vez. Gosta desse mundo dos animes. Gosta de ficar ligado a tudo que acontece nesse mundo. Esse aqui é o canal ideal. Por enquanto é isso, meu muito obrigado e eu espero ver vocês aqui no próximo vídeo.